e aí galera do canal eu já abri a caixa né vocês podem ver não tive paciência chegou ontem eu já abri e aqui tá o novo acessório da MT veio com as borrachas um negocinho aqui pra tirar a folga sei lá o que que é isso o olho de Tandera o olho de gato aqui ó com os parraforros e ela vai aqui e aí e aí e aí é que se regula né só limite e eu tô achando que ela vai ficar muito empinada aí eu tô com medo dos homens sentar a caneta mas tudo bem tem essa parada aqui ó o cara eu comprei pelo Mercado Livre e deu tudo certo ó Mercado Livre aqui ó Mercado Livre então aí aqui é essa aqui ó ou eu coloco aquela né ou eu coloco aquela essa daqui ó e com certeza vai essa aqui né e não essa daqui é muito escroto qualquer coisa eu poderia colocar colocar se aqui mas não vai né Não vai porque um pouco estranho isso aqui ó e eu quero de mãe não ia feio não botar esse aqui pra eu pedir para que não vai ser necessário não bata aqui ó então é isso aí galera Então esse negócio tá enrolando O vídeo é esse Chegou Chegou a rabeta O eliminador de rabeta E Segunda-feira Vai ser instalado Né Segunda-feira Então hein galera Segunda-feira eu vou Mandar instalar Eu poderia muito bem instalar Mas eu não tenho paciência Então segunda-feira vai ser instalado A MT-07 O eliminador de rabeta Primeiro acessório Que eu vou pôr nela Depois eu quero pôr mais Mas aí tem que entrar dinheiro E se não entrar dinheiro camarada Aí fica osso, é bucho Ah galera Pera aí Deixa eu comer posicionada Será que como tava Deixa eu ver aqui É aqui ó Cara eu comprei pelo MercadoBio Pera aí Esse aqui não tinha visto E é o seguinte Cara veio certo Veio tudo certinho pela empresa Ah Aqui ó Declaração de conteúdo Cara veio tudo certinho aqui Não veio faltando nada 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 É lá de São Paulo Então cara Ficou Tudo certo Cara Eu vou a Dom Pedro Número 508 São Paulo Aí tem o número do CPJ Do R Centro PJ Tudo certinho Tudo certinho Cara Aqui ó A empresa ali tá de parabéns Demorou 7 dias pra chegar Então Tá aqui Eu comprei mais coisa Comprei mais isso aqui Mas isso aqui não é pra mim não Mas Foi vindo com isso aqui ó Então Deixar Eu comprei essa bagunceira aqui Então galera É o seguinte É isso aí É um vídeo que vai mais pro canal O canal lá não tem quase vídeo nenhum Então Vamos acrescentar esse vídeo aí Vamos acrescentar esse vídeo no canal Beleza Tamo junto Tchau